Nas sessões de recursos e processos do modelo, o planejamento é recurso organizativo, mas também incluímos nos processos o planejamento dos processos-chave e dos processos de apoio. Sendo assim, perguntávamos com frequência, finalmente, o que é o planejamento? É recurso ou é processo? Embora a primeira ideia seja identificar recursos com dinheiro, após explicar o sentido do termo recursos, todos compreendemos o que vamos falar. Às vezes acontece que temos maiores dificuldades com o termo processo. Segundo o modelo, processo é uma atividade que se repete ciclicamente, uma e outra vez. Na atividade diária, vocês têm muitas atividades que se repetem periodicamente. No que respeita ao modelo, temos que analisar e planejar as atividades fundamentais que têm que ver com os processos-base, principais ou de apoio da cooperativa. Por isso, quando falarmos em geral da necessidade de planejar, vamos ligar a ideia de planejamento com a de recurso. Porém, quando falarmos no planejar a produção de alimentos, a industrialização ou a atividade econômica da cooperativa, entenderemos que é a gestão da atividade e vamos colocá-las em processos. Mas, talvez, mais importante do que classificar o termo planejamento, seja ter clareza em relação à atividade de planejamento. Ou seja, que o planejamento não pode ser bem-sucedido se não houver equilíbrio entre os objetivos que queremos atingir, os recursos e pessoas que temos, e a capacidade para organizar as atividades da cooperativa. Que devemos progredir pouco a pouco, de ciclos curtos a ciclos mais longos de planejamento. Ou, que podemos e devemos diferenciar e dar prioridade no planejamento aos processos ou atividades-chave da cooperativa, os temas mais importantes, sem negligenciar os processos ou atividades de apoio. Se jogarmos desse jeito, estaremos no caminho certo.